Hoje eu vou falar pra vocês como é que foi a minha chegada aqui em Portugal, desde quando eu saí do Brasil até aqui. Vou narrar, vocês vão ver a imagem de desde quando eu tava no Brasil até chegando aqui. Eu vou falar também sobre a imigração e como é que eu passei lá na imigração sem passaporte. O quê? Como? Sem passaporte. Bom, gente, tá um frio do caramba aqui em Portugal, por isso que eu tô desse jeito aqui, tá fazendo menos um grau. Daqui a pouco eu vou sair, então eu já tô meio que preparado. Coloquei aqui um microfone pra não ficar o eco aqui, porque essa casa tá vazia ainda, só tem um tapete aqui e um rack, né, que é o móvel de TV aqui, pra ver se melhora o áudio pra vocês aí. Mas vamos lá, eu vou falando como é que foi desde quando eu saí do Brasil até vindo aqui, vocês vão vendo a imagem de tudo que eu passei do aeroporto, né, e vou falando também dicas. E aí, dicas sobre a imigração, eu não vou poder te falar tanta coisa porque foi bem tranquilo pra mim, afinal, eu tenho a cidadania italiana. Então, eu vou falar pra você que tem cidadania italiana como é que isso vai fazer e como é que é simples passar na imigração. Vamos lá! Primeira coisa, vocês estão vendo aí as imagens, eu dentro do aeroporto de Viracopos, né. Nessa parte eu já tava me despedindo, tinha acabado de me despedir da minha família em casa e tava me despedindo dos meus pais e aquele choro pra todo lado, porque a gente tá deixando pessoas que a gente ama muito num lugar muito distante, que é o Brasil e a gente tá em Portugal hoje. Então, essa parte, você que vai passar pelo aeroporto aí, alguém vai te levar que você gosta muito, você vai sofrer bastante nessa parte, porque em casos eu sofri, apesar da minha família estar aqui daqui a pouco, daqui a 10 dias, eu sofri porque eu deixei meus pais lá, né, e a gente sabe o quanto que dói isso. Essas imagens já estão chegando aqui em Portugal, em Lisboa, o avião tinha acabado de pousar ali, tava um climinha bem friozinho já e vocês podem ver que tá bem nublado, né. Esse é o caminho que você vai fazer até a parte onde você chega que tem uma mulher gritando pra um lado os estrangeiros, né, os brasileiros, e pro outro lado pra quem tem passaporte europeu. No meu caso, passaporte europeu. E você pode ver, ó, dois caminhos ali. O caminho que tá o azulzinho mais claro é o passaporte europeu, que é justamente pra onde eu tava indo. Agora, pro outro lado, que você, quando você chegar aqui, provavelmente a sua imigração foi em Porto, vai ser a fila do lado direito, vai ser a fila muito, muito maior. A fila do lado de quem é cidadão na União Europeia é pequenininha, né, tem 10, 15 pessoas, nem isso, não peguei quase ninguém. E do outro lado, que é a fila que, com certeza, se você for fazer sua imigração em Porto, vai ser a fila que você vai pegar se você não tiver o passaporte de quem é cidadão na União Europeia. Então, você vai passar pro lado direito, que é uma fila grande. Não vou mentir, eu já tive do lado dessa fila aí, já passei uma vez nessa fila quando eu não tinha da cidadania italiana. E eu fiquei uma média de uma hora, e quando eu passei pela imigração, mesmo com toda a documentação que eu tava indo tirar minha cidadania italiana, eles me seguraram lá um tempinho, foi umas perguntinhas meio chatas, assim, meio que duvidando de você, mas passei pela imigração tranquilamente, quando, a primeira vez que eu tinha passado nesse aeroporto, quando eu ainda não tinha a cidadania europeia. Mas agora, com a cidadania europeia, foi tudo mais, muito mais tranquilo. Com a cidadania italiana, se você tiver cidadania italiana, deixa eu já tirar as dúvidas, porque muita gente não responde isso em vídeo, eu fiquei igual louco, perguntando pra minha advogada, que me ajudou com a minha cidadania italiana, pesquisando vídeos no YouTube. E deixa eu falar pra você, eu passei pela imigração, sem passaporte, e sem seguro viagem, e sem também passar de volta. Então, se você tiver sua cidadania italiana, ou qualquer cidadania da União Europeia, fica tranquilex, que você vai passar de boa. Que demais! Basta você ter a sua, eu não vou ter aqui, não tá aqui comigo, mas basta você ter, se você não tiver o seu passaporte, basta você ter a sua carteirinha de identidade do seu país. Seja espanhola, seja francesa, seja portuguesa, português é mais fácil ainda, né? Você vai estar indo também em Portugal. Mas seja, no meu caso também, a carteirinha de identidade italiana, que é tipo um cartãozinho de banco, com sua foto e tal. Se você tiver só isso, tranquilex, você vai entrar de boa. Eu cheguei lá na frente, mostrei minha carteirinha, ele pegou, tudo, obrigado. Não falou nada. Não pediu passar de volta, não pediu seguro viagem, não pediu passaporte, nada. Pra você que não sabe, e eu também não sabia disso, eu vi no canal do Fábio Barbiero, quando você é cidadão da União Europeia, se você estiver viajando de avião aqui dentro da Europa, você não precisa de passaporte, basta você ter a sua carteirinha de identidade do seu país. Então, se você estiver dentro aqui da União Europeia, seu passaporte pode ficar em casa, você vai viajar só com a sua carteirinha de identidade. Chega no aeroporto, mostra, ele vê que você é um cidadão da União Europeia e deixa você passar de boa. Então, recapitulando, eu passei sem meu passaporte, agora por que eu estou sem meu passaporte italiano? E agora, por que eu não mostrei meu passaporte italiano na imigração? Porque eu ainda não tenho. Quando eu tirei minha cidadania italiana na Itália, que faz pouquíssimo tempo, demorava demais pra eu pegar meu passaporte italiano, eu já queria ir embora pra minha casa, pra fazer logo a transição pra vir aqui pra Portugal. Então, eu optei pra não esperar o passaporte italiano, que estava demorando demais. Mais ou menos ia dar uns 70 dias de espera. Eu não quis esperar. Mas já dei entrada aqui em Portugal do meu passaporte italiano e já, daqui a pouco, a gente está com ele. Então, pra você que é um cidadão da União Europeia, pode ficar sossegado que a imigração pra você vai ser bem de boa. Se tiver passaporte, melhor, mas precisa? Passagem de volta, precisa? Seguro viagem, precisa? E agora, o mais importante, que eu estava com o... Na mão, se me perguntasse se eu ia falar isso ou não ia falar, você pode falar que você vai morar aqui? Só de ouvir falar, dá até um arrepio, você é louco. Pode. Porra? Você pode falar que você vai morar aqui. Inclusive, mais pra frente vocês vão ver aí, que me pararam pra abrir minha mala. E eu falei, o cara me perguntou, o que você pretende fazer aqui no meu país? Ele não falou no meu país, né? O que você pretende fazer aqui no Portugal? Eu disse, ora, poxa, pretendo morar aqui. Ele morar? Ok. E ele perguntou de onde que eu era, ele ficou meio confuso, porque eu falei que eu era brasileiro, que eu era brasileiro, mas tinha nacionalidade italiana, mas ia morar em Portugal. Aí ele ficou, ora, poxa, mas tu és italiano, tu és brasileiro, por aí sou, e tem os dois, as duas cidadaninhas, brasileiro e esse, cidadaninha italiana. Aí ele ficou meio confuso, e aí ele falou, ora, poxa, vai morar em Portugal. Ok. Eu falei, então, se você tem cidadania italiana, pode ficar de boa, pode falar que você vai morar, tranquilex, que a gente que tem cidadania italiana, ou qualquer tipo de cidadania europeia, a gente pode ficar legalmente aqui no país 90 dias de boaça, e depois de 90 dias a gente precisa comunicar que a gente quer ficar aqui, que a gente quer morar, beleza? Basicamente é isso que você tem que fazer. Agora aí, depois eu ter passado em imigração já, eu estava todo feliz que eu passei em imigração com só a carteirinha, eu estava com medo deles não me pedirem o passaporte, e aí eu estava já indo pegar o meu próximo avião, porque eu fiz a minha escala em Lisboa, e depois eu ia pegar um avião para ir para Porto, e aí sim chegar nesse apartamento aqui. Essa escada que vocês estão vendo aí agora é a escada de quem passou na imigração, então se você está vendo essa escada aí, e quando você vê essa escada aí, quer dizer que você está já em território português, e já passou da imigração, agora é só pegar a tua mala. E essa parte aí, a parte que eu estou andando dentro do aeroporto de Lisboa, e eu estou mostrando mais ou menos como é que é ir, depois que a minha mulher não se perder, tá? Porque ela vai se perder vindo para cá, eu tenho sorteio. Então, nessa parte, o que eu fiz basicamente? Eu basicamente tive que abrir minha mala de novo, para passar pela segurança, e pegar o segundo avião, que é esse aí que você está vendo na foto. Essa parte agora, eu estou chegando em Porto, já saí de Lisboa e aterrissei em Porto, né? E essa parte basicamente aí, foi onde eu peguei as minhas malas, que estavam ali embaixo, e bem nessa parte aí, assim que eu peguei minha mala, foi onde eu falei para vocês que me interrogaram, e falaram o que eu ia fazer no país, e falei que eu ia morar. Não escondi, estou com a cidadania italiana, fiz puta sacrifício para ter essa cidadania italiana, É verdade. E agora, falei, vou morar. E os portugueses foram muito gente boa, tá? Não foi nada arrogante, nada, foi bem bonitinho. Os caras são muito gente boa. Pelo menos eu não fui tratado em momento algum, mal por ninguém no aeroporto, nem pelo cara que abriu minha mala. Pelo contrário, ele falou que foi para a Itália, e falou das pizzas da Itália também. Então, portugueses, bem bonitinho. Nessa parte aí, eu já estava feliz da vida, porque eu já tinha pegado todas as minhas malas, já estava andando ali dentro do aeroporto, e ali já é a porta para eu sair. E tem um detalhe muito legal, se acontecesse com vocês também, vai ser uma delícia, porque quando você chega num país, e você não conhece nada, cara, se não tiver ninguém te esperando lá, é muito complicado. Porque você vai ter que ir atrás de um Uber, atrás de um táxi, ou contratar algum serviço que faz isso. E, graças a Deus, ali na porta, estava me esperando, a dona desse apartamento aqui. Ela me ajudou bastante, a gente olhou esse apartamento com ela, e ela me falou que, como que você vai até a casa, porque não é tão perto, o aeroporto está até a casa, como que você vai até lá? Mais ou menos aí, uns 40 minutos, para mais. E eu falei, olha, pois, eu vou de metrô. Na Itália, eu andei de metrô para caramba, e pensei que eu ia de metrô. E ela falou para mim, olha, pois, eu busco tu no aeroporto, e quando tu tiver isso cá, me ligue. Ela não falou com esse sotaque, porque eu também não sei como é que eu falo tão português, de portugal ainda. Mas foi muito gente boa comigo, fala a verdade, ela foi me buscar no aeroporto, me trouxe aqui para casa. Foi felicinho demais, não tem nem o que falar, me ajudou bastante. Graças a Deus, ela me pegou ali na frente do aeroporto, e me trouxe para cá, nesse apartamento. Nessa parte aí, vocês estão vendo eu andando nas ruas, daqui da cidadezinha onde eu estou, e por que eu estava andando na rua, essa hora da noite, passando frio? Porque a dona, foi tão gente boa comigo ainda, e o que ela fez? Ela, justamente, me pegou, me deixou aqui, e me levou até uma loja da Mel, onde tem internet, telefone, que era aqui próxima, e me deixou lá, onde eu já, no mesmo dia que eu cheguei, já assinei a internet, então eu já fiz a compra também de uma televisão, porque eles tinham uma promoção lá, então eu já comprei, no mesmo dia, na mesma hora, comprei a televisão, já assinei os dois planos de celulares, para mim, para minha esposa também, e também fiz a contratação da TV a cabo, e comprei a TV, tudo isso aí, com a ajuda da, da senhoria, né, da senhor, eu falei moça até agora, se eu falei moça, me desculpe, porque moça aqui é um palavrão, da senhoria, dona desse apartamento aqui, e ela me ajudou bastante, então nessa hora, que você está vendo, andando nas ruas, passando frio, é justamente a hora, que eu estava voltando, da loja da Mel, onde eu fui, fazer a compra aí, da minha internet, da televisão, dos celulares, né, porque, o que importa de verdade, dentro de uma casa, você pode ver, que não pode ter nada, mas se tiver café, e o wi-fi, tem tudo, é verdade, e agora, eu vou ficando por aqui, porque daqui, uma semana, minha família chega, então, enquanto isso, eu estou preparando a casa, bom, agora, eu vou deixar vocês aí, com a minha cara de cansado, é, quando eu acabei de chegar, dentro do apartamento, e, estava depois de tantas horas, acordado, vocês vão ver aí, a minha reação, chegando aqui, nesse apartamento, mas, o Ricardo agora, aqui, já vai se despedir de vocês, porque, vocês podem ver, que o apartamento está vazio, e eu estou indo agora, na cidade, ver se eu consigo achar, beliche, para os meus filhos, né, porque enquanto minha família não chega, eu estou preparando a casa, para eles, você quer ver, como é que eu estou preparando, essa casa, fazendo tudo, comprando móveis, se inscreve, nesse canal, aqui da Glênia, é, minha esposa, que é dono desse canal, você achou que era eu, que era dono desse canal, não é, hoje, agora, então, fica aí, com a minha cara de cansado, de quem acabou de chegar, do aeroporto, e veio do Brasil, para cá, né, muito cansativo, inclusive, acho que eu vou lá, atrás de lenha, porque hoje à noite, hoje à noite, acho que bate menos 3 graus, aqui, fica aí comigo agora, ó, chegamos na casa, finalmente, vocês querem ver a casa, como é que é, né, bom, ó, saiu, saiu pelo encravado, no meio, cansado pra caramba, não posso tomar banho, porque, não tem gás, e a água aqui, só esquenta, com gás, tomei no rato, vou ter que esquentar água, no foia só, vou ter que esquentar água, no forno elétrico, pra tomar um banho, rapidinho, é, os primeiros dias aqui, não vão ser fáceis, ainda bem, que eu vim na frente, pra dar um, e aí depois a Glenn, e as crianças chegarem, né, bom, mas esse foi o vídeo de hoje, você viu, narrando aí, até agora, explicando tudo, o que aconteceu, e esse aqui foi o fim do dia, eu chegando aqui no apartamento, e, agora a casa é um lugar pra dormir, eu vou lá no quarto, também que aqui, esse apartamento, tem, é, colchão, tem cama, então dá pra dormir de boa, ainda a dona, que ela deixou um saco de dormir, sabe aquele saco de acampar, ela trouxe aqui pra mim, porque ela achou que não ia, não ia trazer nada, eu trouxe uma coberta, ainda bem que eu trouxe uma cobertinha, devia ter trazido um lençolzinho também, apesar que eu acho que a Glenn, trouxe um lençol, aí já salvou minha vida, aí já é meio que a minha andar, o resto, que é o mais importante, que é o Wi-Fi, internet, é, já consegui internet, o Wi-Fi tá chegando, e o café, que é o mais importante, tem aqui do lado, padaria aqui ó, na cara, é esse vídeo de hoje, cheguei em Portugal, primeiro que é a família, e agora vamos a uma casa, pra esperar a família, e acompanhe nos próximos vlogs, né, porque, agora eu vou, na casa aqui, nos próximos dias, cuidar de tudo, pra Glenn chegar aqui, com as crianças, tá tudo, ok, a televisão, passo 1, já conseguimos, se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque vai vir uma porrada, de vídeo aqui, em Portugal, beleza, tô indo nessa, preciso tomar banho, preciso comer uma pizza, que a única coisa que dá pra fazer aqui, é pizza, porque é só forno a meio, é isso que eu vou fazer agora, vou comer uma pizza, e vou tentar descansar um pouquinho, E vou comer, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, vamos lá,